Oh, BigHead on the way Mano, eu já ganhei 100... 1 milhão e 8 mil vitórias Jogar forte nela só joga forte nela só hoje, mano Ganhei 1 milhão e 8 vitórias É nóis, Esteban Vocês nunca... Aqui eu já posso sair de um monte Vocês não... Não Diz quando é que eu posso sair pra não bugar Acho que nenhuma parte, viado Você vai bugar até na... Ah, é corrida? Ah, então pode sair agora já É, não é corrida não, é parkour Ah, então é, mas é corrida Oh, fall... Fall down... Fall down... Roll... Acho que é corrida, acho que é corrida, pô Que isso? Que que é isso, viado? Caraca! Caraca, véi! Eu bati no paraquedas, o cara ia morrer, mano Na moral... Eu vou saindo aqui, galera Ah, abre... Ah, eu caí aqui... Cai que nem um cocô aqui, viado Ah, eu peguei o checkpoint Da hora Da hora, da hora O serviço é da hora, esse aqui, mano Nunca tinha visto, não Isso aqui é da hora mesmo, cara Nossa senhora Ah, mas não tem como pegar a arma Ai... Eita, o fogo tá pegando fogo, bicho Calma aí, véi Toma, passei, passei De boa De boa, corre, corre Naquele pico, não vai dar nada Eita, ferro Ó a zoada de bola aqui, viado Não tem, ainda bem, né Nossa senhora Ah, corre Vocês viram como é que eu morri? Não Ixi, como é que vai passar aqui? Os telespectadores da minha live Ah, tá bem, então Ui? Como é que nós vamos subir aqui, TJ? Galera, eu não tô em último, beleza Eu tô em décimo primeiro Ah, foi Dá pra passar por essas bolas aqui, tchau? Dá Dá pra passar por tudo, mano Se não desse, não teria aí Eita, aí, aí Vai deixar? Que barulho é esse, TJ? Ah! Nossa senhora Eu virei um Blackflip no Hatch of Life aqui no choque dele Ai, caí também, Zeca Que bagulho zoado, viado Ah, caí de novo, mano Pô, calma aí, véi Vocês tão muito embrasados Ó o Lucão Lucão por olho Pera aí, Lucão Pra que você tá tão presto? Eu peguei, caralho Eu peguei o chão Como é que passa aqui, TJ? Ah, eu bati no cano preto Que viado Olha aqui Bateu Salve, Felipe Abastece Abastece Que ela desce Pô, como é que o cara quer que a gente consiga fazer isso aqui? Dá pra fazer Os caras passando, doido Vai chover Ah, tá Só que isso aqui Ô, meu irmão Daqui a pouco o bagulho vai rolar no CS Eu quero só ver, mano Eita, mano Cadê? Vai, sobe Otávio Ó, o cara já terminou a corrida, já Ai Vai, 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 vai Nossa, tem que abrir o paraquedo Gigi Esse é o primeiro fogo que eu passo e não pego fogo, velho Galera, de 10 primeiro já fui coitado, hein, mano Olha a evolução Tô inquilino Olha, maluquinha O tamanho dessa roda aqui Cara, você tira a rádio do jogo e eu não coloco a busca Vambora, vambora, galera Ah, desgrama Vai, tô em quarto Vai, 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 vai Vai, 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 vai Esse cara que tá acabado Tá de raiva Que? o terceiro moleque gg easy pá tem no zé já né eu passei que ele tá usando aquele negócio que falou que ia usar lá aham f2 lógico que não caralho ganhei o bagulho o